Como foi meu processo do despertar da consciência? Decidi fazer esse vídeo para falar um pouco de como foi meu despertar. Senti esse desejo agora que estou completando mais um ano da minha vida aqui na Terra. Acredito que exista um momento para cada um de nós que esse sino será ouvido. Ele é tocado não apenas uma vez, mas várias vezes no decorrer da nossa existência e pode acontecer de várias formas e também ser diferente para cada pessoa. Lembro pouco da minha infância. Meu jeitinho de hoje como adulta não mudou muito de quando eu era criança. Vivia em meu mundinho. Amava minhas bonecas. Adorava cuidar delas. Era a brincadeira que eu mais gostava. Hoje, aprendi que muito do que gostávamos de fazer quando éramos criança é o que vamos realizar com alegria na fase adulta. Então, uma das coisas que mais amo fazer é de cuidar dos meus filhos e também de estar perto deles e de outras crianças. Era como se a vida aqui não me pertencesse. Uma das coisas que me deixava feliz era a imaginação. Eu viajava e por gostar tanto disso amava ler. Mas não tinha o hábito, pois não tive muitas possibilidades de ter livros. Não era uma aluna que tirava as melhores notas. Mas me lembro que amava o jardim da escola. Ficava olhando pelas grandes janelas de vidro e admirava as árvores e desejava viver ali, no jardim da minha escola. Crescia com o sentimento de não querer crescer, de não querer ser adulta. Uma dor tomava meu peito. Tenho na memória de infância que em meus sonhos via muitas luzes no céu. Quando ficava olhando, sentia muita paz. Enquanto criança, seguia por conta da família a religião católica. Ia muitas vezes sozinha nas missas de domingo. Aquilo me fazia muito bem. Mas quando tive que fazer catecismo e crisma, não era algo que gostava. Novamente, minha cabeça estava em outros lugares, menos ali. Não ressoava em meu coração. No início da adolescência, a alegria era estar com minha turma, meus amigos. Achava que quando morríamos, acabava tudo. Mas nesse mesmo período, uma amiga veio a desencarnar com 16 anos. E senti pela primeira vez uma dor e tristeza profunda. Foi quando uma outra amiga me emprestou o primeiro livro Espírita que li. E aquilo para mim foi o descortinar do pedacinho do véu. Era o início do meu despertar. Era o começo da busca por respostas para as minhas perguntas. Minhas amizades já não eram mais as mesmas. Ou melhor, voltei ser aquela menina da infância. Já não sentia mais a necessidade de muitos amigos. Mas sempre fui encantada por anjos, fadas, cristais e amava escrever. Por gostar de ler e escrever, sempre ia muito bem na escola, quando precisava ler livros e escrever redações. Quando fui para a faculdade, me distanciei da casa espírita. Me distraí também da minha expansão de consciência. Me casei e com a gravidez precisei voltar para a casa espírita, porque na época não entendia todos os sentimentos que chegavam para mim. Eram os meus, misturados com os meus filhos, busquei ajuda e encontrei. Depois disso, tentava entender o que minha alma pedia, mas não compreendia o que era. Mesmo o Espiritismo sendo para mim minha base e ter tanto amor pelos ensinamentos espíritas, sabia que havia mais coisas para aprender fora dali. Com a maternidade, o sino soou novamente, abriu a porta para as minhas sombras e acredito que até hoje estou nesse processo. Eu, assim como a maioria das pessoas, vivemos distraídos de nós mesmos por muito tempo. Meu despertar mais intenso veio em 2019, com situações que eu acreditava que já estavam resolvidas e as energias da Terra me colocaram de frente com tudo isso. Depois disso e tudo o que aconteceu a nível mundial, voltei ainda mais para minha casa. Descobri a pintura, o artesanato e usar minha criatividade para trazer mais tranquilidade. Voltei a buscar por respostas e nesse caminho conheci várias pessoas que me ajudam em minha expansão de consciência. Vamos montando esse quebra-cabeça da nossa existência através desses vários pedacinhos de verdades, de acordo com o que ressoa em nosso coração. Estou no caminho de voltar para mim. Passei por processos de morte, porque aquilo que achava que era importante não é mais. Tive que abrir espaço para entrar o novo. Esse processo é muito dolorido. O despertar não é algo tranquilo, porque temos que desfazer de muitas coisas. Esse processo passa pelo físico. Sentirá, muitas vezes, uma profunda solidão, mas depois disso ganhará muito aprendizado. Foi através da mudança de cidade e do distanciamento de muitas coisas e pessoas que foram necessárias para minha expansão de consciência. Quando é chegada a hora de expandir, é preciso fazer uma bagunça enorme, tirar tudo do lugar, jogar muita coisa fora, para que o novo possa entrar. Dou graças pelo novo. Dou graças nesse dia, por todas as minhas experiências. Dou graças pela minha vida e de todas as pessoas que fizeram parte desse despertar, sejam elas conscientes ou não. Dou graças porque a rota foi alterada. Dou graças pelos sinos que tocaram. Dou graças pelos seres que me assistem e me auxiliam nessa nova tarefa. Dou graças, pois me permito ser quem eu sou. Dou graças, pois sinto fortemente tudo e todos e me permito escolher as energias que quero vibrar. Dou graças pelas novas oportunidades. Dou graças por confirmar algo que já sabia, que o único caminho é através da nossa essência e para alcançá-la precisamos voltar para nosso coração. Dou graças, pois através da escrita, posso expressar o que minha alma quer falar. Dou graças por todas as pessoas que estão aqui me ouvindo. Sou tão feliz por isso. Dou graças pelo dia de hoje, pois só Ele me pertence. Minha gratidão, pois todos somos um. Espero que meu processo de despertar lhe traga movimentações necessárias para que os sinos sejam tocados. Que assim seja, assim é. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto